Fala turminha, e aí como é que vocês estão? Vocês estão bem ou não? Olha, para mim sentar aqui e gravar esse vídeo aqui para postar lá no YouTube, não é YouTube, aí depois eu corto, para sentar aqui e gravar esse vídeo para postar aqui para vocês, demorou um bom tempo, né? Então ouvi de alguns parecer aí de algumas coisas que aconteceram durante esses quase cinco anos que eu fiquei afastada daqui, o porquê que eu parei de postar, o porquê que eu agora estou voltando, o porquê que o nome não é mais Sentimento Sertanejo e agora é uma tamborzeira, explicando tudo para vocês com uma presença ilustre dessa daqui do meu lado. Turminha, é o seguinte, eu tinha um canal, para quem já é antigo aqui e me conhece, ele se chamava Sentimento Sertanejo, no qual eu postava coisas aí, ensinando a fazer, dando dicas, tudo, alguns vlogs, mas eu parei, como vocês viram, em 2018 eu perdi o meu avô e eu desencantei de bastante coisas, até que então eu decidi criar uma conta no aplicativo vizinho, vou deixar o arroba aqui para vocês, quem não segue lá, vá lá seguir. E lá eu vim crescendo bastante, mostrando a parte de motivação, aí a parte também da risada, de descontração, enfim, mas principalmente o foco principal da uma tamborzeira sempre foi a motivação. Mostrar para vocês que qualquer pessoa pode realizar sonhos, inclusive você que está me assistindo aí. Eu tinha um sonho de se realizar, que era ser reconhecida no mundo da internet e hoje eu sou reconhecida. Eu tinha um sonho de fazer três tambores, tem vídeo aqui falando sobre isso e hoje eu sou reconhecida. Então, eu sou reconhecida não, eu realizei esse sonho. Então, nesses quase cinco anos que eu parei de postar as coisas nesse lugar aqui, eu me dediquei lá. Lá, hoje nós somos 50 mil seguidores, hoje eu dedico muito mais tempo lá, mas agora também estarei dedicando aqui. Por isso que eu vim sentar aqui gravar esse vídeo explicando o porquê não é mais sentimento sertanejo e sim uma tamborzeira. Então, daqui para frente, serão mais vlogs de provas que eu for, de passeios a cavalo, porque a Mel hoje não mora mais comigo, quem me acompanha lá na outra rede vizinha, vocês sabem que ela não fica mais comigo. Eu não tenho mais a Teca, mas eu tenho a Raica. Então, tipo assim, foi um apanhado de coisas aí que eu vou contando no decorrer do tempo aí para vocês. Para começar, seria esse mesmo, dando boas-vindas a você aí que está vendo esse vídeo e também a estar convidando vocês a estarem aí interagindo, dando aquele like lá para nós. Se você é novo no canal, se inscreve, porque eu vou trazer bastante coisa aqui, bastante conteúdo, não somente aqui, como lá também. Então, se você já é novo por aqui, você já sabe o que você tem que fazer. Né? O que que tem que fazer? Seguir em prêmio. Mas é isso. Foi isso tudo que aconteceu. Um apanhado resumidamente aí em três minutos de tudo o que aconteceu. E bora trazer coisa nova aqui. Vocês vão gostar das coisas que eu estou em plano e em mente para estar trazendo. Principalmente uma delas que eu venho há um tempo pensando e querendo construir aí para vocês. Tá bom? Um abração e deixa o quê? Deixa o like. Um abraço. Deixa o like. E aí